O jogo com histórias completamente diferentes. A primeira parte em que não viemos sequer, acho que só estavam as camisolas em campo. Tudo aquilo que tínhamos trabalhado, tudo aquilo que tínhamos idealizado, tudo aquilo que tínhamos pensado para o jogo, fizemos muito pouco disso. Acho que na realidade, nos primeiros 45 minutos, a Aliança Porto foi claramente melhor, estava a ganhar com mérito, foi a melhor equipa, mais agressiva, trabalhou mais, jogou mais. E nós só fizemos isso a espaços e poucos. Portanto, com mérito. Defendemos razoavelmente bem, foi a única coisa e mesmo assim, nem sempre. Depois, uma segunda parte completamente diferente. A equipa aí sim, estava em campo, não estavam as camisolas, estavam os jogadores. Começámos a jogar, a correr, a trabalhar, a lotar, a chegar primeiro com o adversário e virámos o jogo completamente para o nosso lado. Fomos pressionantes, com exceção dali, durante 5 minutos, a seguir umas bolas paradas, em que na realidade a equipa não conseguiu sair de trás. E foi um momento em que a equipa do Antália, na segunda parte, conseguiu empurrar a gente para trás, mas depois conseguimos sair e, a partir daí, acho que aquilo que fizemos na segunda parte acabou por justificar a nossa vitória. Mas temos que ser uma equipa muito mais competente, mais competente, durante 95 minutos. Não basta jogar só na segunda parte porque pode ser insuficiente para poder ganhar os jogos. Mas temos que ser insuficiente para poder ganhar os jogadores, nós temos que ser insuficiente para poder ganhar os jogadores. O trabalho não podemos dar, nós temos que ser insuficiente para poder ganhar os jogadores. Essa é uma granização dos jogadores estão bemajosa. De annat, ořeiro a torna que nhiều com a l extrуляр entristecen rencontre a fazer parte do jogoann computed. E muito faut fo짝 também parties. Nós trabalhamos antes, ativemos, infrapi�� tantas. Identificamente oangan什麼 parte, não tem importantidade. Of course, cincogasinars, o reакTSion da 4 deu na semana com ausingan. A gente trabalha, trabalhamos, a gente tem que ter muito grande de um gol. A gente tem que fazer um gol e mais grande de um gol. A gente tem que dizer que o gol de um gol, a gente tem que dizer a sua mão. Mas nós temos dois gols e a torna a torna. Eu te abrigo, mas não é assim. Nós devemos fazer um gol de 90 minutos de dois gols. como o que é o que é? Eu espero que vocês possuímos um um a pergunta. Acho que não há dúvida. A gente não vai dar uma pergunta. Ok? Ok. Bravo.